Ei, você dono do boteco, arranja espaço pra mais um copo Chegou mais um Vida Vazia pra fazer companhia pra esse bando de louco Liga pro locutor da rádio, fala pra ele tocar bailão Se ele não atender pedido, manda ele pro inferno, muda de estação Aqui nesse boteco só tem estressado, mulher sem marido, marido largado Aqui nesse boteco o filho chora e a mãe não vê, mulher é coisa boa mas faz a gente sofrer Aqui nesse boteco não se fala inflação, o pato é abandono, chora dele e traição Aqui nesse boteco a lotação esgotou, mas se aperta dá espaço pra mais um sofredor Esse é o boteco do Cosmo Cosmo Express, os meninos e outros Ei, você dono do boteco, arranja espaço pra mais um copo Chegou mais um Vida Vazia pra fazer companhia pra esse bando de louco Liga pro locutor da rádio, fala pra ele tocar bailão Se ele não atender pedido, manda ele pro inferno, muda de estação Aqui nesse boteco só tem estressado, mulher sem marido, marido largado Aqui nesse boteco o filho chora e a mãe não vê, mulher é coisa boa mas faz a gente sofrer Aqui nesse boteco não se fala inflação, o pato é abandono, chora dele e traição Aqui nesse boteco a lotação esgotou, mas se aperta dá espaço pra mais um sofredor Aqui nesse boteco só tem estressado, mulher sem marido, marido largado Aqui nesse boteco o filho chora e a mãe não vê, mulher é coisa boa mas faz a gente sofrer Aqui nesse boteco não se fala inflação, o pato é abandono, chora dele e traição Aqui nesse boteco a lotação esgotou, mas se aperta dá espaço pra mais um sofredor Aô boteco! É boteco!